O sistema FIBARO recebe seu comunicado e procede com a operação. Em 10 minutos, tudo começa. É iniciado o acionamento das luzes dos locais que você determinou. Na cozinha, dá início à preparação do jantar. Em seguida, abre janelas para a ambientação da casa. A interface controla tudo. Integrado ao GPS do veículo, o sistema calcula exatamente sua localização para deixar tudo como você determinou. Cortinas são abertas em determinado tempo, a qual você se aproxima da sua casa. A temperatura é equilibrada para seu melhor conforto. No seu quarto, a luz é agradável com intensidade de 34%. Para ter uma visão privilegiada, abre-se o teto solar. A integração do veículo e monitoramento via câmera indica sua chegada. O sistema liga o monitoramento interno e manda fotos via e-mail para registrar cada passo. Portas são destravadas. Café com um aroma especial é preparado. Pronto! Você está em casa no melhor do seu descanso. Pronto! 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 Obrigado.